Quem tem filhos aqui sabe que a gente liga a televisão, a criança assiste um programa de televisão, de criança, no meio daquele programa vem uma propaganda, provavelmente de um brinquedo. E aí o seu filho assistindo aquela propaganda de brinquedo, ele não sabe se você tem ou não dinheiro para comprar aquele brinquedo, mas ele te chama e faz o quê? Papai, é esse aqui que eu quero. Passa mais uns dias, ele assiste um outro programa, ele vê um outro brinquedo, ele chama você e diz, é esse aqui que eu quero, mas agora já é outro brinquedo. Um ano depois ele já pediu um monte de brinquedo e você chega para ele e diz assim, filho, pelo amor de Deus, você não sabe o que você quer. Deixa eu te explicar, seu filho sabe o que quer. Ele quer tudo, porque ele acredita que tudo é possível. Ele simplesmente ainda não foi influenciado pelo homem mau, é por isso que ele ainda tem dentro dele a essência divina, a ponto de pedir qualquer coisa, porque ele acredita que tudo é possível. Mas o tempo vai passando, as influências, os estímulos, as informações vão entrando na mente desse menino e vai chegar uma hora que ele vai pedir muito ou pouca coisa? Ele vai pedir pouca coisa. porque o homem mau entrou na vida dele e esse homem mau pode ser o próprio pai, que disse filho, não, não, para quê? Não faz sentido. Uma criança, quando você pergunta para ela o que ela quer ser quando crescer, o que ela diz para você? Eu já ouvi dos meus filhos e de outras crianças. quando eu crescer eu quero ser pintor, cantor, professor, médico, lixeiro, quando eu crescer eu quero ser palhaço, quando eu crescer eu quero ser policial, eu quero ser artista, eu quero ser diácono porque fica por lá de fora da igreja o tempo todo, já viu isso? Não. Meu filho falou que queria ser diácono porque ficava em pé, não precisava ficar dentro da igreja. Criança pede um monte de coisa, seu filho chega para você hoje e diz assim, papai, quando eu crescer eu quero ser palhaço, o que você diria para ele? Pensa comigo, o que você diria para ele? Não, filho, palhaço não. Se você disse palhaço não, você foi o homem bom ou o homem mau? Meu filho falou para mim que quando eu crescer queria ser palhaço, eu disse para ele, filho, você vai ser o palhaço mais engraçado de todos, vai trabalhar no circo de alguém durante algum tempo até que você vai aprender como criar o próprio circo e quando você criar o seu circo vai ser o mais famoso do mundo. Ele permaneceu nesse sonho o tempo todo? Não. Tempos depois ele falou, papai, quero ser policial. A minha esposa ouviu ele falando comigo, quero ser policial. A esposa gentil, romântica, da cozinha, disse, não! Não é assim? Você riu porque se identificou. E eu falei, Davi, o que a mamãe quis dizer é que não tem problema. Você pode ser policial, você vai ser o mais inteligente de todos, vai desvendar os crimes mais complexos que existem e vai viver dando entrevista na televisão porque será famoso. Não diga não para o sonho do seu filho porque você não sabe o sonho que está dentro dele que foi colocado por Deus. Quando você diz não para o sonho do seu filho, você é o homem mal. Mas eu não estou falando do seu filho, eu estou falando de você porque alguém disse não para você. Hoje aqui o assunto é você. Meu filho mudou de ideia e disse que queria ser cozinheiro. E aí eu disse para ele que sim, ele foi para a escola. E na semana em que ele falou para mim que queria ser cozinheiro, a escola estava fazendo um trabalho de descoberta vocacional das crianças. E aí a professora me chama na outra semana e diz, Márcio, a gente está fazendo um trabalho com as crianças no ensino fundamental e a gente está tentando descobrir a vocação das crianças. Eu falei, uau, que lindo, perfeito. Só que a gente está percebendo também, Márcio, que algumas crianças têm sonhos pequenininhos. E a gente está tentando incentivar essas crianças a sonhar grandes. Eu falei, uau, perfeito. E Márcio, a gente está chamando os pais das crianças que têm sonhos pequenos. Eu falei, perfeito, tem que chamar. Por quê? O que adianta ajudar as crianças se os pais representam um homem mal? Ela falou, Márcio, você não entendeu. A gente chamou você. Porque seu filho tem um sonho pequeno. Eu falei, é, me explica, porque eu não estou entendendo. Ela falou assim, ele disse que vai ser cozinheiro. Eu falei, não, 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 você não entendeu. Quando ele falou cozinheiro para mim, eu disse que seria chefe de cozinha. E que ele ia cozinhar tão bem que o restaurante dele seria o mais chique de Paris. E quando eu falei isso para o meu filho, ele olhou para mim e falou assim, papai, igual aquele desenho Ratatouille, e eu disse, é. Mas tudo que eu estou falando para vocês, os pais de vocês já fizeram isso. Você dizia o que você queria ser e o papai dizia, é isso, filho, acredita. Pode sim. Não foi bem assim, não é? Uma criança acredita que tudo é possível, ela vive a essência de Deus nela. O adulto, ele já não tem mais tanta fé como uma criança. Ele já não acredita em tantas coisas como uma criança. Ele já não é tão sábio como uma criança. Eu gosto de fazer o seguinte, é a mente de rico e a mente de pobre. Eu não estou falando de rico ou pobre de dinheiro, muito menos de espírito. Eu estou falando rico e pobre de possibilidades. A criança acredita em um mundo de infinitas possibilidades. Ela tem a mente de rico. E quando a gente acredita em limitadas possibilidades, a nossa mente é de quê? De pobre. Vocês entenderam que não é pobre de dinheiro? Então, Deus nos fez com infinitas ou limitadas possibilidades? Infinitas. Mas por que a gente pode, ao longo da jornada, ter deixado de pensar assim? Então, Deus nos fez com infinitas.